Boa tarde, ô glória, é muito bom entrarmos nessa tarde aqui para te abençoar, é muito bom entrarmos nessa tarde para orar pela sua vida, é muito bom falarmos de Jesus, Jesus ele é fantástico, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva por favor, deixe o seu joinha para que o YouTube entregue para mais pessoas essa nossa oração, antes de orar eu quero deixar uma palavra ao seu espírito, Isaías 9,6, sabia que lá tem o mistério dos cinco nomes de Jesus? Sim, pastor Jesus tem cinco nomes, tem muito mais, mas em Isaías 9,6 fala de cinco, E esse cinco nomes de Jesus demonstra cinco maneiras também que Jesus age em nossa vida, pastor Flamarion, Jesus só age de cinco maneiras? Não, Jesus age de várias maneiras, mas existem cinco que são mais especiais, que está em Isaías 9,6, onde diz que Jesus é maravilhoso, Jesus é conselheiro, Jesus é conselheiro, Jesus é Deus forte, Jesus é pai da eternidade e Jesus é o príncipe da paz, as cinco formas de Jesus se manifestar, os cinco nomes de Jesus diz aí as 9,6, primeiro maravilhoso, Por que que Jesus é chamado de maravilhoso? É porque todas as vezes que ele faz maravilhas na vida de alguém, as pessoas o chamam de maravilhoso, quando o Senhor abriu o mar vermelho para Moisés, Moisés o chamou de maravilhoso, quando Ana, que era estéreo e se tornou mãe de filhos, ela chamou o Senhor de maravilhoso, Quando Deus derrubou as morar de Jericó, Josué o chamou de maravilhoso, quando Mesaque, Sadraque e Abidinego foram lançados vivos, dentro de uma fornalha de fogo aquecida sete vezes, mas eles não morreram queimados, não tiveram sequer um fio da cabeça, do fio de cabelo da cabeça queimado, Eles chamaram o Senhor de maravilhoso, quando Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, mas ali os leões não devoraram, ele chamou o Senhor de maravilhoso, Quando Zaqueu subiu numa árvore, e Jesus o chamou pelo nome, e disse Zaqueu desce depressa, porque convém entrar na sua casa, Zaqueu o chamou de maravilhoso, Então, o Senhor é maravilhoso, eu quero profetizar, Ele fará maravilhas na sua vida, maravilhas na sua casa, maravilhas na sua família, maravilhas nos seus projetos, maravilhas nos seus sonhos, Receba essa palavra profética agora em nome de Jesus, Ele é maravilhoso, mas além de Ele ser chamado de maravilhoso, Ele é chamado de conselheiro, Por que Jesus é chamado de conselheiro? Sabe por quê? Porque Ele tem a direção certa para te dar, Ele tem um conselho certo para te falar, Todas as vezes que você não souber o que fazer, todas as vezes que você tiver apertado, ai meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, como é que vai ser? Você vai pedir o conselho para Ele, você vai falar, Jesus, o que o Senhor faria se estivesse em meu lugar? Me aconselha, qual a sua atitude, qual a sua decisão, qual a sua argumentação, o que o Senhor faria se estivesse em meu lugar? Qual seria a sua atitude, qual seria a sua ação? Ele vai ter o conselho certo para te dar, Ele vai ter o conselho certo para falar ao seu Espírito, Ele vai ter a direção certa, não fique perdido, não ande perdido, não, ande certo, que o Senhor, Ele tem a direção, o Senhor, Ele tem as palavras de vida eterna, e o Senhor vai te conduzir a caminhar corretamente, seguindo o foco e os princípios dEle, então Ele é maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, olha para vocês verem, Ele é chamado de pai da eternidade, por que Ele é pai da eternidade, sabe por quê? Porque Jesus já construiu a sua casa lá no céu, para você morar lá na Nova Jerusalém, Ele já chegou na eternidade, onde você vai chegar um dia, quer morar com o Senhor, quando Ele nos chamar, quando nós morrermos, quem aceitou Jesus, vai morar com Ele, só que nós vamos morar com Ele na eternidade, Ele é o pai da eternidade, Ele conhece tudo da eternidade, Ele é o dono do céu, Ele é o criador do céu, Ele fez tudo no céu, e Ele faz tudo na sua vida também, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus, Ele é aquele que nunca falhou, e nunca falhará, então Ele é chamado de maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, Ele é chamado também de príncipe da paz, sabe por quê? No meio das guerras, no meio das batalhas, no meio das lutas, no meio das dores, Jesus sempre vai aparecer, para trazer paz naquele ambiente, para trazer serenidade naquele ambiente, para trazer tranquilidade naquele ambiente, você crê? Então vamos orar, faltou um, depois eu volto por causa do nosso tempo aqui, vamos orar então? Vamos falar com Deus, pai eu oro neste momento, que o Senhor esteja se manifestando, veja Deus se manifestando na sua vida agora, como um Jesus maravilhoso, como um Jesus conselheiro, como Jesus que é o pai da eternidade, como Jesus que é o príncipe da paz, como Jesus que é o Deus forte, veja Ele se manifestando agora, se você precisa de cura, receba saúde, Senhor toca agora na pele, entre a pele e a carne, entre a carne e os devos, entre os devos e os ossos, entre os ossos e o sangue, Senhor toca agora no interior, tira depressão, angústia, tristeza, arranca as dores da alma, tira Senhor a angústia, todo o mal, que caia por terra agora, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo que você vai chamar Jesus de maravilhoso, porque Ele vai fazer maravilhas da tua vida ainda hoje, tome posse dessa oração, tome posse dessa palavra profética, tome posse, que o melhor de Deus está por vir, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, amém Jesus e graças a Deus. Glória a Deus, que Deus te abençoe poderosamente, um abraço e amanhã, nesse mesmo horário, estarei aqui orando por você, fique com Deus, encaminhe esse link para os seus contatos, fique com Deus.